Guitarra com cerveja número 10 E nessa edição eu vou discutir com você Se é mais importante o estudo da teoria Ou o seu feeling, a coisa de você tocar de ouvido Reforço como sempre que o Guitarra com cerveja não é aula de guitarra Não estou aqui como professor de guitarra Então antes de você sair por aí fazendo o que eu estou dizendo Consulte seu médico, seu psiquiatra e seu professor de guitarra Se você gostar desse canal, não deixa de assinar o canal do Youtube E de assinar também a página do Facebook Curtir a página do Facebook E chamar seus amigos para ela pelo link que vai ter na página do Facebook Você sabe como fazer isso Eu não sei mais dizer nem como que é esse link O Facebook muda toda semana Bom, você me perguntar se é mais importante para o blues Você sacar a música, você ter ouvido para ela, ter seu feeling Ou você estudar isso em teoria É quase que um insulto Já que o blues é por si só a maior prova, o maior compêndio do que tocar de ouvido pode gerar Na verdade toda a parte musical que a gente pode estudar hoje pela teoria relativa ao blues Ela foi criada por gente que não sabia muito de música E por isso mesmo criou, ousou, fez as coisas de uma maneira diferente daquilo que a teoria pregava O blues ele representa isso Ele representa aquele caboclo que tocava de ouvido E começou pela insistência de encontrar soluções E pela falta de um conhecimento sobre a maneira correta de fazer Criou soluções que soam bem ao ouvido da mesma maneira E que hoje em dia basicamente são a base para toda a música moderna Toda a música pop, toda a música que a gente pode ouvir em rádio Então, ok, isso quer dizer que a teoria não vale nada Então, no caso do blues Também seria errado falar isso Eu toco de ouvido Eu posso falar para você aqui que eu não sei sequer a escala pentatônica Puxa vida, não sei Não é mentira Claro que eu toco a escala pentatônica Mas eu não faço ideia do que isso significa em termos teóricos Contudo, toda vez que eu pego algum tipo de teoria Toda vez que eu vou estudar algum tipo de teoria aplicada a isso Eu evoluo bastante, eu sinto evoluir Porque na verdade o que a teoria vai te trazer É um caminho já percorrido Uma coisa que já funciona Então, provavelmente se você vai estudar blues Para ser um bom guitarrista de blues Tocar tudo aquilo que já existe Funcionar num palco Funcionar numa banda Funcionar para gravar Para te acrescentar Para te dar um caminho Essa teoria vai ser muito benéfica O que vai começar a ficar complicado É se você entender que essa teoria é definitiva O blues, ele te convida A um experimentalismo maior E você ter o filme, você ter a sacada Quando a gente fala de filme Muita gente também menospreza Como se fosse uma sacada De que você de repente Teve uma ideia Um fumão, um bororó E puxa, conseguiu pôr a nota certa No lugar certo E não é só isso não, cara O feeling É você Independente daquilo Que te diz a teoria Você perceber o que soa bem E o que soa mal Ao seu ouvido Tem muita coisa que pela teoria Está errada E que você vai testar E vai dizer Puxa, mas funcionou aqui Soou bem pra mim Né Então se seu ouvido for bacana Isso vai bater com a realidade Se você não tiver um ouvido tão bom assim Não tiver tão acostumado a ouvir música Talvez seja uma coisa realmente feia Que ninguém vai gostar Mas o blues Ele mexe muito com isso Ele mexe com essa possibilidade De você Subverter Subverter todas as teorias Ela é a música do demônio Não só porque brincava Com toda aquela história religiosa Mas porque também Era a música que ia contra Toda a teoria da música católica Toda aquela coisa gregoriana Ela usa escalas Que outras músicas não usam Ela ousa por micro escalas Por melismas Imbitações do canto tribal Aquela coisa toda De uma maneira que a música Teórica daquela época Não ousava ir Usava dissonâncias Usava notas que Pra aquele momento musical Estavam erradas E hoje em dia são aceitas Né Desde o heavy metal Aquela coisa super caxias De muita teoria Muito estudo Quando o cara usa Certas escalas dissonantes Ele tá basicamente usando O que o blues Abriu caminho Como também No MPB Uma bossa nova Ela mexe com coisas Com dissonâncias Que foi o blues Que abriu o caminho Pra aquilo Né Você chega Você vai mexer Ou você vai ouvir Um sai Uma coisa assim É uma música Que vai mexer também Com certas dissonâncias Que quem abriu o caminho Foi o blues Né Inclusive a música clássica Muita Muita coisa Ali Que se misturou A partir do Gershwin E outras pessoas Da mesma época Um Debussy Você vai ver Coisas ali Que não existiriam Antes do blues Então é muito bom Se você puder Se você não for um cara Que precisa Tocar Por ano que vem Seu melhor guitarrista do mundo Se você não precisar Realmente Assumir o papel De um guitarrista Executador De músicas Que já existem E você tiver O seu tempo Pra ficar ali Seus 10 anos Brincando Com a guitarra Sem se preocupar muito Se aquilo é A melhor coisa Do mundo ou não Provavelmente Você vai descobrir Coisas bem interessantes Que você vai ser Um pouco tosado Não vai chegar A descobrir essas coisas Se você entrar Só pela teoria Então Isso é uma coisa Importante Talvez o blues Seja a única música Ou uma das Ou pelo menos O caminho Que vai te dar Essa chance Essa chance De Estourar Aquilo que você Simplesmente não conhece E você vai ter chance De usar isso Na prática Ela tem esse caminho Pra que você use isso Tudo aquilo Que a gente vai Quando você começa A entrar no universo do blues Todas as coisas Mais complicadas Que você vai ter que aprender Que você vai começar A buscar ali pelo youtube Gente que vai te ensinar Como faz a munganga Do guitarrista X Como faz a munganga De um Fred King De um Watts Rush São coisas Que o cara Criou aquilo De tanto Que ele tocou A mesma coisa Do jeito dele Tentando criar um resultado Que só ele sabe qual era E que hoje a gente fica aqui Tentando estudar Tentando recriar Então minha conclusão Essa história toda Na verdade Essa discussão Eu tive com um amigão meu O guitarrista mineiro Maurício Winkler Que passou um tempo Aqui em Olinda E a gente uma vez Discutiu bastante sobre isso Quer dizer Será que não é válido Então o estudo musical Que é muito mais legal Então se você não estudar E você ficar Claro que não Cara Você vai dosar isso aí Eu acho que você De vez em quando Você precisa De alguém que aponte o caminho Então a teoria Vai te apontar esse caminho Ou de repente Você chega Na encruzilhada Que você quer uma solução Para aquilo E você não vai conseguir Sozinho Você pode buscar Na teoria Que ela vai te dar isso A teoria está toda aí É importante entender Que todo mundo Tem acesso A mesma teoria Aquilo que você vai aprender O moleque da esquina Também está aprendendo Igualzinho Então o que vai te diferenciar Dele É justamente O que vai A sua colaboração Ao universo musical Vai ser no momento Em que você conseguir Se desvincular Dessa teoria Que nada mais é Do que uma representação Do que um caba safado Que não sabe nada De música Fez lá Sei lá No tempo em que ele pegou Aquele violão No delta Do Mississippi Então você Está estudando Para imitar Um cara Que não sabia Nada disso E que não estudou Com ninguém Para aprender A fazer aquilo Salvo Dizley Crawford Johnson Eu tinha um professor Muito bom Encruzilhado dessas aí Ok Então a minha Resumindo A minha opinião Sobre isso tudo Eu acho que pode Isso pode contribuir Para o teu estudo É que Tente equilibrar As duas coisas Da sua maneira Né Usa teoria Para te apontar Alguns caminhos Mas também Deixa A partir do momento Que você apontou Para um lado Larga um pouco Ela E vai Estudar Sozinho Vai criar Suas técnicas Seus leaks Sua maneira De fazer aquilo Porque se não Vai ficar Vai ficar um negócio Muito chato Você vai chegar Num certo momento Vai tocar bem Para caramba Mas igualzinho Ao que todo mundo Espera que você Fizesse mesmo Então você vai ser O rei do conservatório O rei do concurso De guitarra Mas não vai Infelizmente Ter nenhum valor Criativo Para esse universo Então Tenta dosar Daquilo que for Algumas pessoas Se dão muito bem Com muito estudo Né Não é meu caso Então Tem muita gente Como eu também Eu acho que vai De cada um Cada um vai ter Esses dois lados Num certo Montante Né Num percentual X Tenta Usar isso Da melhor maneira Possível Para uma coisa Ajudar a outra Mas No que se refere A blues Quando você Começar a se tornar Um cara Excessivamente Estudioso Para Porque tem Alguma coisa Errada Vai tentar Comer alguém Porque isso Vai te gerar Muito mais ideias Do que ficar O dia todo No Youtube Estudando o líquido Dos outros Gostou do canal? Gostou dessa ideia? Gostou de qualquer coisa Que assina O canal no Youtube? Espalha para os seus amigos Assina A página do Facebook E Dessa força Deixa teu comentário Fala o que você achou É Você discorda de mim Esse cara Falou uma abobrinha Tudo bem Não tem problema nenhum Tamo junto Ok? Guitarra com cerveja Volta aí Semana que vem Ou na outra Ou quando der vontade Obrigadão Tchau 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 Tchau